E aí O que é isso, cara? Tava parado, tem cara vindo aqui Tem mais um em cima de mim, em cima de mim, em cima de mim Desceu, desceu, desceu Tá aqui Ó o cara desesperado pra finalizar Boa, boa, boa Boa, bruxo, isso Quitou, quitou Eles estão aqui em cima de mim O desgrama, agora eu dei a posição fudido Nóis, porra! Ei, você Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br E saiba mais Foda que eu não sei se aqui é bom, Johnny Acho que eu tomei no rabo Me dá esse sniper pra pegar a 12 Quer não? Tô caindo o safe do safe Morri É, irmão, você foi infeliz, viu? Tá de 12 Você também foi infeliz, viu? Ai, caralho Olha o que os caras aqui, mano Pô, eu tô sem munição de sniper Pô, por que que tem 500 caras aqui me perseguindo, hein? Queria saber de vocês O que que vocês estão me perseguindo aqui? É, sem bala é foda, viu, mano? Sem bala não dá, não, mano O cara caiu no ensaboamento Só que não tinha munição Tinha que ter recuado ali Tem mais gente aqui, viu? Ai, tá em cima, tá em cima Nossa, quase que eu morri Mano do céu Ele desceu? Ó, tá começando a aparecer uma galera aqui, mano A nossa equipe tá na zona segura Tô subindo Tô subindo Tá lá embaixo, tá lá embaixo, tá lá embaixo Tá na escada, velho Tá se aproximando Realocando a zona segura Subiu, 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 subiu Cuidado 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 Tô errando Tô errando os quickscope Easy, mano Que tristeza Gente, não é possível Gente, não é possível É possível, porra Ah, mentira Oh, caralho Que delícia, hein, velho Olha Mano, será que se eu subir aqui eu morro? Eu espero que não Não me mata Não me mata Não me mata Mais embaixo Estão no térreo Foi um Foi dois É claro que vai dar tempo, não é mesmo? Ush NOOOOOO Ah, não, Tóquio Puta merda, velho Tóquio tirou minha play, mano Olha uma partidinha boa, velho Que delícia Morri na mina do cara, velho Fudeu, ó Nossa, o cara não me viu Gente, o que é isso? Por que esse cara não me viu? Check it Nossa, quase que eu morro Mano do céu Mano do céu Que cagada A porra, mano Cairo, cairo, cairo Aqui Lá em cima, lá em cima Vai, 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 derrubei, derrubei, derrubei Corre nele, corre nele Ressoa aqui, ressoa aqui, ó Cadê ele, cara? Ai, fiquei preso na parede, cairo Tá sem escudo aqui Tá sem escudo, sem escudo Não shield, não shield, não shield Tem um aqui, tem um aqui Nossa senhora Minha mira é um lixo Minha mira é um lixo, cara Aqui tem, hein Aqui tem Tô subindo, tô subindo Ai, caralho Essa porra vara, mano Morri Nossa senhora Por que que esse cara já chegou mirando em mim, mano? Ah, ele é parceiro do outro lá, ó Não, mas foi outro cara que... Não vai, não vai, não vai, não vai Tá aquele doido lá, ó Tá fudido, hein, irmão Porra Boa Boa, 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 boa É, nós, argentino Tamo junto, hein Tamo junto, velho Tamo junto, velho